Imagens neste momento mostram correria na estação de afogados agora há pouco no final da manhã após a rede elétrica, os fios da rede elétrica que alimentam as composições do metrô terem se rompido o rompimento dos cabos provocou aí um princípio de incêndio mas que não se espalhou as pessoas correram desesperadas com medo do choque que poderiam vir a tomar neste momento todas as estações da linha centro do metrô do Recife que vão para Câmara Gibe e para o centro de Jaboatão dos Guararapes estão fechadas a CBTU emitiu nota dizendo que todo o sistema da linha centro está interrompido funcionando apenas a linha sul que vai para Cajueiro Seco na zona sul de Jaboatão dos Guararapes essas são imagens de arquivo do ponto direto mostrando aí como é a estação de afogados estação essa onde aconteceu este incidente agora há pouco no final da manhã e mais uma vez você vê aí é um momento em que houve o rompimento você vê aí as pessoas correndo desesperadas por conta do risco de acidentes você vai ter até agora a CBTU não respondeu se há previsão quando é que vai voltar a funcionar a linha centro do metrô do Recife e nem se já estão atuando no conserto desses fios de rede elétrica que alimentam o metrô do Recife a gente volta a qualquer momento com novas informações no decorrer do dia aqui no Ponto Direto E aí E aí E aí E aí E aí E aí